Sexto, sexto, olha só como é que eu tô, sexto, sexto, olha só como é que eu tô, sexto, sexto, obrigado minha gente, só, ó, swing, ó, swing, ó, swing, sexto, meu povo, sexto, um pé, um pé, já, Ricardo, foi aqui, ó, eita, rapaz, tá entrosado o negócio, é, rapaz, olha só, voltou, 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 saiu, saiu, aê, meu povo, fala meu povo, como é que foi a semana, tudo certinho? Essa quinta-feira aí, rapaz, rapaz, sexta-feira começou debaixo de churro, mas eu tenho certeza que no final do dia vai brilhar um sol muito bonito pra você secar sua roupa, tá certo? 3-3-0-7-39-50, 3-3-0-7-39-51, 3-3-0-7-39-52, pra que que serve isso daí, Luiz? Pra você falar ao vivo aqui comigo, não precisa se identificar, conta pra mim o que tá acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, Se não tiver como ligar pra telefone fixo, qual é a alternativa, Luiz? Qual é a alternativa? É o nosso zap zap, 993-27-6649, não pode mandar o que? Nudes, não mande nudes, só mande denúncia, tá certo, meu povo? Olha só, você sabe que essa semana todinha, o caso sobre o engenheiro, né, está dando o que falar, e claro, a cada dia tem outro desdobramento dessa situação, nós vamos voltar a falar agora, né, Desse mesmo caso, porque ontem, cinco mandados de prisão foram expedidos e cumpridos aqui em Manaus. Valdir Adriano, caçador de almas, tem as informações, e a gente abre o programa Na Mira desta sexta-feira, falando sobre esse caso, aqui na tela do Na Mira. Os mandados de prisão, busca e apreensão começaram a ser cumpridos logo pela manhã. Os primeiros a serem detidos foram levados à testa da delegacia da zona oeste da cidade, que está coordenando as investigações. Entre os presos, José Evandro Martins de Souza Júnior e Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior. A defesa de Elielton Magno nega que ele tenha participação no assassinato do engenheiro. O nosso cliente vai colaborar em todas as etapas, porque ele não tem participação com esse assassinato. Ele está disposto a participar, ele está disposto a colaborar com a polícia, porque ele não tem absolutamente nada a ver com o crime. E o que ele puder fazer para colaborar com a polícia, ele vai fazer. E vai dar tudo certo e a justiça vai ser feita. Magno é quem aparece neste vídeo gravado por moradores do condomínio. Quatro mandados de prisão já haviam sido cumpridos pela polícia. Entre eles, o de um sargento da polícia militar, que foi conduzido até um dos quartéis da corporação. Como militar, ele não pode ser mantido em uma das celas da delegacia. Em nota, a instituição informou que Eliseu da Paz Souza responderá a procedimento administrativo, que será instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina. Ainda de acordo com a polícia militar, todos os elementos apresentados durante o processo investigatório serão rigorosamente apurados. Pela noite, a juíza titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Ana Paula de Medeiros Braga decretou a prisão temporária de Alejandro Molina Valeico, de 42 anos, e do cozinheiro dele, Vitório Delgato, de 67. Este último teve o mandado cumprido na própria sede da Delegacia de Homicídios. Por enquanto, restam ser cumpridas apenas as prisões temporárias de Mike Vinicius Teixeira Parede e Alejandro Molina. Flávio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, foi encontrado morto com mãos e pés amarrados à beira de uma estrada na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi vista pela última vez com vida na casa de Alejandro Molina, em um condomínio de luxo da mesma região. O engenheiro apresentava várias perfurações pelo corpo. É, minha gente, esse caso aí tá que nem creme dental que tá pra terminar, né? Você aperta ali, pensa que não tem mais nada, aperta, aperta e sai mais coisa. Pelo amor de Deus, minha gente, que situação. E você pensa que é só isso? Não, ainda tem mais. Nesta manhã, vídeos viralizaram nas redes sociais, contando, não é nem contando, mas mostrando fatos que podem ajudar ainda a desvendar esse caso. Olha o vídeo, esse que você tá vendo aqui, que está mandando um áudio e baixa o vidro, esse é o da Paz. E ao lado dele está o Mike, que ainda não foi preso, ainda não foi cumprido o mandato de prisão dele, né? E eles dois aparecem entrando ou saindo, mas na verdade isso daqui é entrando, se eu não me engano, que a produção falou. Eles estão entrando no condomínio, não se sabe ainda de qual guarita, porque esse condomínio tem duas guaritas, não se sabe de onde essas imagens... Para aí, José, para aí que já já eu conto isso daqui. Calma aí, segura aí, né? Não se sabe ainda de qual guarita esse vídeo saiu, né? De qual dessas câmeras, de qual guarita, que tem duas guaritas lá dentro daquele condomínio, não se sabe ainda de qual delas é esse vídeo. Só que o que é que acontece? Muda a versão do caso. Eu tô dizendo que é que nem creme dental em fim já, que você aperta, aparece mais coisas? Pois é, minha gente. O que é que acontece? O síndico do condomínio disse que era impossível ceder imagens de câmera de segurança. É, ele falou que era impossível porque tinha dado um negócio lá, que tinha batido vento, que as câmeras de segurança tinham tido problema. Pois é, minha gente. Só que a polícia, essas imagens aqui a polícia já tem, tá? Vale a pena a gente dizer que a polícia já tá com essas imagens aqui e foi conseguido lá nas guaritas. Foi, foi conseguido lá nas guaritas, essas imagens. Essa daqui é o da Paz e o Mike entrando no condomínio e agora você vai perceber que na saída o da Paz já não aparece... Ô, o Mike já não aparece no banco da frente do passageiro. Solta aí a imagem da saída, minha gente. Enche a tela aí, Gisele, ó, pro povo ver. Olha aí, ó. O Mike já tá aqui atrás. Não se sabe se ele tá com alguma coisa no braço e o que que é isso, né? Não se sabe ainda o que que é que está no braço dele, mas alguma coisa ele está no seu braço, entendeu? Mas a polícia que vai resolver essa parada aí. Eu não sou perito, eu não posso dizer, ah, isso daqui é o fulano de tal, que tá sendo... Não, eu não posso. Quem resolve isso aí é a polícia. A gente espera que o quanto antes isso possa, né, ser resolvido e que as pessoas que participaram desse crime, né, possam ser presas. Isso daí são coisas que estão surgindo, minha gente. Ontem à noite, ontem à tarde, nós não tínhamos nada disso. Nós não tínhamos nada disso. Agora, pela manhã, esse vídeo foi aí compartilhado em várias redes sociais, né, e a polícia já está com esses vídeos e, claro, vai utilizar para tentar desvender esse caso. E a gente espera que esse caso seja elucidado mesmo e que os responsáveis por isso possam pagar. Tá certo? E olha só, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, é um negócio de pesado. Sexta-feira não pode ser pesado o programa, né? Olha lá. Mais de uma tonelada de alimentos com validade vencida foi apreendida em operação conjunta da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, juntamente com a Polícia Civil. Quem acompanhou essa operação aí, essa apreensão dessas mercadorias aí, foi o nosso querido garoto Teradek, é o Terciso Lime na tela do Namira. A equipe de inspeção da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do estado do Amazonas, em parceria com a Polícia Civil, apreendeu mais de uma tonelada de produtos vencidos na manhã desta última quarta-feira. A apreensão aconteceu no Conjunto América Medeiros, bairro da Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Durante a inspeção neste estabelecimento clandestino, que funcionava em uma casa, foram encontrados alimentos vencidos, fracionados e guardados de forma irregular. A maioria desses alimentos já havia vencido no mês de setembro e seriam comercializados para mercadinhos e padarias com uma nova data, agora do mês de outubro. A maioria dos funcionários que trabalhavam no local também não utilizavam os equipamentos necessários para o processamento dos alimentos. Volto com você aos estúdios. Obrigado aí, Terciso Lime. Agora imagina, você come um pedaço de presunto desse aí, meu parceiro? Come um pedaço de presunto desse e tem uma desinteria, o homem passa o dia daquele jeito, né, meu povo? Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu esqueci de falar do povo que tá ao vivo pelo Facebook, minha diretora. Pelo amor de Deus, quero agradecer a sua audiência, se você tá me assistindo aí pelo Facebook, compartilha que o programa da Mira já tá no ar. Programa de maior audiência, o programa que é porrada, né, calma aí, tá desacostumado, né? Perdeu o jeito, foi? Perdeu o jeito, né? Esse daí é o baixinho, minha gente. Volta pra cá, vou aqui no Rui Mendes, porque, meu povo, a situação não tá fácil para os moradores da Compensa. Mas, diariamente, eles convivem aí com medo. Dessa vez, um duplo homicídio aconteceu lá no bairro, no Beco Santa Maria. A repórter Mariana Rocha tem as informações sobre este caso aqui na tela do Namira. Exatamente. O crime foi aqui no Beco Santa Maria, bairro Compensa, na zona oeste da capital. Segundo informações, foi por volta das 5h40 da manhã desta sexta-feira. Um casal que estava aqui numa instância, identificado como Abel de Amorim Vitorino, neto de 24 anos, e a Bruna, namorada dele, de 25 anos, foram executados. Segundo a polícia, dois homens chegaram armados em uma moto e procuravam por Abel, que estava na instância, e assim que ele abriu a porta, o casal teria sido imediatamente executado. Abel teria levado cinco tiros e a namorada dele, quatro tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha, desde cedo aí na rua, minha gente. Olha só, eu fiz uma coisa pra você, camarada que é fuzilado aí de tiro, meu amigo, alguma coisa aconteceu. Agora o casal, né? Rapaz, um com quatro, outro com não sei quantos tiros. Minha gente, olha só a situação, você acordar, foi de manhã cedo isso aqui, não foi, minha diretora? Porque a Mariana Rocha estava na rua, cinco da matina, olha a minha diretora, dizia que foi cinco da matina, meu povo. E seis, seis, é que o sol está aberto aí, minha diretora, já, né? Pois é, minha gente, imagina, né? O camarada acordou e disse, Ah, que dia, vou ali na porta, vou comprar o pão, abriu a porta de casa, pá, pá. Já foi, meu preto. Acabou pra você, que situação. Vale a pena a delegacia especializada em homicídios e sequestros investigar esse caso pra saber o que motivou esse tiro, né? Esses tiros e o que motivou a morte desse casal. Mas uma coisa eu posso dizer pra você e afirmar. Crime de execução dessa forma aí, muitas das vezes, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Talvez não seja o caso. Quem vai dizer aí é a delegacia de homicídios, porque eu não sou perito. Né, baixinho? Tu é perito, baixinho? Não, né? Ah, tá certo. Então, olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Nem só de desgraça vive o programa Namir. A gente tem algumas novidades também. E quem vai trazer essas novidades aí é o nosso querido pequeno príncipe, Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Vai lá! Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectador do programa Namira da Nova TV. Em tempo, eu estou no Manoa, viu? Sabe por quê? Eu estou no melhor lugar. Ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. A verdadeira, o Rasga Preço. Eduardo Rasga Preço está aqui, inconfundível. É ele, viu? Nada de canto de sereia por aí. Corre pra tua luz. E a luz é aqui. Vem aqui, ultra popular do Manoa agora, com muita oferta, gente. Primeiramente, um bom dia a todos. Muito oferta, muito preço baixo, o melhor atendimento. E a farmácia mais barata do Brasil, qual é? É ultra popular! Compre, 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 compre. Rasga preço no ar. Vamos com preço baixo aqui, gente. Babymed, pomadinha, prevenção de assadura. De R$ 12,94, gente. R$ 4,99, gente. Está muito barato, muito barato. E mais? Vamos aqui. Desodorante Tabu Aerosol. De R$ 7,99, R$ 5,99. Muito oferta, muito preço baixo. E a gente está aqui, no Manoa. Não esquece, ultra popular do Manoa. Ômega 3 já era barato. Olha essa concorrência. Olha essa. R$ 12,99. Vocês não conseguem. A Ultra consegue. Porque a Ultra tem respeito pelo cliente. R$ 12,99. Olha a marca aqui, ó. Isso mesmo. Para você, é claro. Aproveita e compra hoje cedo. Antigripal. Antigripal aqui, ó. De R$ 20,53 a R$ 4,99. Gente, só a Ultra tem preço baixo em medicamentos. Medicamentos de uso contínuo. Oferta preço baixo, controlado. Vem conferir com a gente. Olha isso aqui, amigo. Olha o leite. A lata de leite new por aí. R$ 13,14,15. Aqui na Ultra Popular, R$ 10,99. Senhoras e senhores, R$ 10,99. E esse preço, essas ofertas, você encontra em 4 endereços. 4 endereços. Dijama Batista, nossa loja 24 horas no sentido centro, bairro Torquato Tapajós. Bem ao lado do Vitória. Lá no Fuxico. Acabei de vir de lá. Tá bombando, gente. Muito oferta. E aqui no Manoa. Oferta preço baixo. Promoção pra você ganhar carro, casa. Compre, compre, compre. Vem aqui, vem aqui. Vem conferir aqui com a gente. Compre aqui. Isso mesmo. Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Aqui é o seu lugar. Vem comprar. Volto contigo, Luiz. Obrigado aí, Emerson Santos. Olha só, minha gente. Imagina o Emerson Santos fosse um despertador, né? É alegre, né? O camarada é... É, rapaz, é uma pessoa muito alegre. Já pensou, baixinho? Acorta, baixinho, baixinho. Levanta, levanta, levanta. Eita, Deus. Grande abraço pro meu amigo, o Emerson Santos. Agora eu vi uma lata de leite lá. R$ 10,99. Meu povo, cuidado que tem camarada roubando leite aí. Cuidado, mas não dá mais pra roubar não. Porque barato assim, né? Você só encontra lá. Agora, olha só. Vou falar com o pessoal do Facebook, né? Olha só, Cristiane Moraes disse assim, o melhor, a melhor é você, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Sandoval Júnior falando que tem que ter fiscalização nos supermercados porque estão vendendo frango só gelo. Tu compra assim, baixinho, já? Já comprou assim? Hein? Pra aumentar o peso no carro. É verdade, minha diretora. Minha diretora sabe, eu também. Olha aí, ó. O Marcos Santana. Um grande abraço, Marcos Santana. Silvana Oliveira. Bom dia pra você, minha querida. Fernando Salles, lá da Glória. Da Glória? Será que é da Glória? Não. Lá do bairro Glória, lá de São Raimundo, minha gente. Próximo ao São Raimundo. José Marques, tô na área. Se derrubar, eu caio. Ih, rapaz, olha. Chiquinho do Braulio, Mota, lá de boba. Rapaz, o pessoal de boba assistindo a gente. Alessandra Souza, um beijo especial pra você também, minha querida. Suzy Santos, Franciane Meneiro. Rapaz, o pessoal agora tá começando a entrar aqui, ó. Rosana Amaral, daqui a pouco eu mando mais beijo. Manda abraço pra todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu ainda não recebi nenhuma denúncia no WhatsApp. Eu preciso que você mande denúncia pra cá. Diz pra gente o que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Você manda pelo 993276649. Cadê o Taciso? Taciso, acorda, Taciso. Coloca aí, rapaz, a taja. Coloca aí o número, Taciso. O WhatsApp, meu amigo. Quem? É o Raiano que tá lá já? Não acredita, não acredita que tá sendo bagunçado. 993276649, nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu vou abrir o próximo bloco, trazendo os números pra você ligar, tá certo? Eu vou pro rápido intervalo. Não sai daí, não. Não sai. 997, 1122, TK. 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 TK.